Hey, censuradas! Hoje eu vou revelar pra vocês qual foi a forma inusitada que eu achei pra pedir a ex em casamento. Mas antes eu quero avisar que esse vídeo aqui é uma continuação de um vídeo anterior, que eu contei toda a trajetória, como foi pra ter essa ideia que eu vou contar hoje, quando foi que eu decidi casar com ela, enfim, dei vários detalhes. Então se você caiu aqui de paraquedas e não viu a parte 1, clica aqui no card e começa por lá pra você entender tudo, ok? Bom, eu pedi no outro vídeo pra vocês comentarem qual foi a ideia que vocês acham que eu tive pra pedir a ex em casamento e... ninguém acertou. Mas eu já imaginava, porque realmente foi algo bem único, assim, foi algo que eu não queria que ninguém tivesse feito antes. Bom, como eu tinha falado antes, eu queria que esse pedido fosse algo que eu nunca tivesse visto em lugar nenhum e ao mesmo tempo que fosse algo muito pessoal, muito nosso, sabe? Que desse pra ver que eu me dediquei, que foi algo pensado com muita antecedência. Então eu tive a brilhante ideia de criar um gibi. Foi algo inusitado? Sim, mas deu muito certo e eu vou mostrar pra vocês hoje. Voilá! Essa aqui é a capa com o título Viagem dos Sonhos, que foi o nome que a gente escolheu pra essa viagem, que a gente ia fazer, porque a gente sempre nomeia nossas viagens, tá? E aí, aqui, obviamente, sou eu com o meu batom azul, que vocês já conhecem. E aqui é a Isa. Enfim, eu que fiz tudo, tá? Tipo, eu criei os personagens, fiz todos os traços, eu que escolhi o plano de fundo, eu escolhi a posição dos bonecos em todas as páginas, eu coloquei os diálogos que vocês vão vendo aqui ao longo do gibi. Enfim, eu fiz tudo, deu muito trabalho, demorou muito, mas é exatamente o que eu queria que fosse. E o gibi não é encadernado, porque a intenção era dar uma página a cada dia de viagem. Então, eu entreguei a ela essa capa aqui, antes da gente entrar no avião, ela ficou meio, tipo, sem entender nada, mas essa era a intenção, eu não queria que ela desconfiasse de nada em momento nenhum. E aí, toda manhã, eu entregava uma página diferente pra ela, tem umas, só, 15 a 20 páginas, e cada uma delas tem 4 quadradinhos, né, tipo assim, então, cada página, eu falava um pouco sobre a cidade que a gente ia visitar, fazia um link com coisas pessoais nossas, eu quis deixar bem pessoal. Bom, há poucos passam, mas eu consegui botar bastante coisa, e eu acho que ficou bem legal, porque já fazia um briefing, assim, de como ia ser o nosso dia, de como era aquele destino. Ela adorou, e com o passar do tempo, ela começou a ficar bem ansiosa pra receber a nova página. E aí, quando ela percebeu, né, que cada dia eu dava uma nova, aí chegava de noite, ela já tentava me falar, se me pedia, assim, a página do dia seguinte e tal, mas eu não dava, eu esperava chegar no dia seguinte, porque tinha que ir de acordo com meus planos. Ela ficou achando o tempo inteiro que era só, tipo, uma coisinha bonitinha que eu fiz pra viagem, em momento nenhum passou pela cabeça dela que eu fosse fazer um pedido de casamento. E como eu sou abusada, no penúltimo quadrinho, que é esse aqui, que é o quadrinho anterior ao pedido de casamento, eu coloquei um spoiler da nossa caixinha aqui no canto desse último quadrinho, mas eu sabia que ela não ia desconfiar, eu só quis botar pra depois eu poder mostrar pra ela, falar, olha só, você podia ter percebido e não percebeu. E aí, né, essa página eu entreguei pra ela, antes da gente sair pra Disney, que foi onde eu fiz o pedido, mas eu não queria simplesmente chegar lá e fazer, eu queria, tipo, eu sabia que era o dia mais feliz da vida dela, mas eu também queria que fosse o momento mais especial dentro daquele dia, tipo, eu queria que fosse a hora que ela estivesse mais feliz ali no parque. Então, cada vez que a gente ia em um brinquedo novo, eu perguntava, tipo, e aí, você tá feliz? Você tem como ficar mais feliz? Tipo, é o momento mais feliz do seu dia? Até que ela me falou que o momento mais feliz seria quando ela comesse. Aí eu falei, ok, fui com ela comer, e assim que a gente terminou, eu perguntei, tá, e agora? É o momento mais feliz do seu dia? Aí ela falou que sim, que era o máximo de felicidade que ela conseguia ter. E aí, eu falei, pronto, esse é o momento. Só que na mesma hora, começou a Disney Parade, que é um desfile com os personagens da Disney, que toca música, enfim, é bem famoso. Então foi melhor ainda, porque era uma das coisas que ela mais queria ver, e o nosso pedido ainda teria banda, desfile de personagens da Disney, plateia de personagens da Disney, tipo, sabe, não poderia ser mais perfeito. Aí eu virei pra ela e falei, ah, vai lá na frente que eu já tô indo. Aí ela saiu correndo, eu peguei essa caixinha aqui, que é onde estavam nossas alianças, que eu fiz com a ajuda da minha mãe, ficou tão lindinha, olha, gente. Tudo costurado à mão. Aí peguei a caixinha, chamei meu irmão, falei, ó, toma aqui meu celular e filma, porque eu vou fazer um pedido de casamento. Inclusive, esse vídeo que ele filmou do momento exato do pedido, eu já coloquei aqui no canal, se vocês quiserem ver, é só clicar no card. Cara, tinha tanta coisa na minha cabeça que eu queria falar pra ela naquele momento, tipo, coisas que eu tinha pensado durante anos, mas assim, eu não tinha noção da emoção que eu ia sentir. Porque, sei lá, eu sou muito metódica, eu sou muito racional, eu planejei tudo nos mínimos detalhes, enfim, né, vocês viram. Então, assim, pra mim, tipo, eu tava vacinada, sabe? Tipo, eu sabia como ia acontecer tudo. Só que, assim, a gente não tem como se preparar pra o tamanho das emoções. E eu realmente não tava esperando isso. Eu achava que eu sabia o que esperar, mas foi um sentimento tão forte que chegou em mim naquela hora que eu não consegui falar nada. Tipo, eu só conseguia olhar pra ela e chorar de emoção, de felicidade, sabe? Tipo, eu acho que eu nunca senti isso na minha vida. Bom, como todo mundo já sabe, ela aceitou. Depois a gente saiu pra jantar em comemoração. E naquela noite eu entreguei a ela a última página de Dibi, que era o pedido de casamento, de fato, né? E depois disso a gente casou uns 15 dias depois, mais ou menos. E estamos casadas até hoje, vai fazer um ano e meio já. Esse é um pedacinho muito importante da nossa história, então eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Toda essa viagem que a gente fez está documentada aqui no canal. Eu fiz vários vlogs, filmei tudo de lá pra vocês. Então, se quiserem dar uma olhada, é só clicar na playlist que vai aparecer bem aqui ao final desse vídeo, tá bom? O dia exato do casamento não foi filmado, só o dia do pedido mesmo. Mas tem a foto do casamento lá no meu Instagram. Então é só vocês me seguirem lá e darem uma procurada. Inclusive lá no meu Instagram, toda semana tem vídeo extra, tá? Então, se vocês quiserem dar uma olhada, é só ir no meio do dia TV. E fiquem à vontade também pra conhecer os meus outros dois canais aqui no YouTube. Eles vão estar com o link na descrição desse vídeo, tá bom? Ah, e antes de ir embora, me conta aqui nos comentários se você já pediu algo em casamento ou como você sonha que seja o seu pedido de casamento ideal. Sei lá, o que é que vocês... o que passar pela cabeça de vocês. Me conta aí, tá bom? Que eu quero muito ler. É isso, um beijo e até logo. Tchau, tchau. 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 Tchau.